Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquela dica rápida, mas muito saudável para você e para a sua família. Eu vou ensinar para vocês um alimento hoje poderoso, ele age como antiframatório. Você sabia que vários alimentos que nós usamos, eles são antiframatórios e previnem inúmeras doenças? E tem alimentos que são inflamatórios, igual alimentos industrializados, refrigerantes, sanduíches, embutidos, tudo são alimentos inflamatórios. Quando nós colocamos na nossa alimentação alimentos que agem como antiframatórios, nós prevenimos inúmeras doenças e ajuda a combater também inúmeras doenças. Então é um temperinho que eu vou ensinar para vocês, que você pode usar para preparar todos os seus alimentos aí. O alho é um poderoso antiframatório, então aqui eu estou usando 200 gramas de alho já descascado, vou colocar aqui no liquidificador. Eu tenho aqui que ele age também como antiframatório, se você quiser você pode usar o gengibre também cortado. Aqui eu estou usando 3 colheres de sopa de pó de gengibre, mas você pode cortar também, se você quiser, para aquela mesma quantidade, cortar 200 gramas de gengibre fatiadinho em rodelas finas. Aqui eu vou usar o pó, 3 colheres de sopa. Vou tirar daqui. O açafrão. O açafrão da terra, a curcuma, é muito importante como um antiframatório. Tem várias pesquisas mostrando que isso aqui previne e ajuda até no câncer. Então ele é um poderoso antiframatório que só vai fazer bem para você e para a sua família. Então aqui também, nessa quantidade, eu estou usando 3 colheres de sopa, bem cheia. Eu estou usando aqui o óleo de abacate. Ele é um óleo que é rico em ômega 3, 6, 9, luteína. É um poderoso antiframatório e é uma gordura que não satura. Ela pode ir ao fogo, que ela não satura, porque as gorduras saturadas são uma do número 1. O pior que tem é a gordura saturada, porque ela é um poderoso inframatório. Então se você usar óleo de coco, o óleo de abacate, é melhor. Até a banha de porco, que também não satura na sua alimentação, no seu dia a dia, vale a pena. Mas você pode passar a usar esse temperinho que a sua saúde agradece. Aqui eu tenho 300 ml de óleo de abacate. Vou colocar aqui. Vamos bater bem isso aqui. Tem que bater bem batido mesmo, viu gente? Se quiser acrescentar até mais óleo de abacate, pode acrescentar. Não tem importância não. Porque aqui vai ficar tipo uma pastinha mesmo assim. Para se você quiser mais líquida, pode colocar uma quantidade maior de óleo. Você usar isso aqui ó, na sua alimentação, além de delicioso, ele é muito importante para a sua saúde. O cheirinho disso aqui, gente, é maravilhoso. Você vai temperar um refogado, vai temperar uma carne, vai usar em tudo. Você vai no fogo, se você quiser, você pode usar isso aqui. Além de ficar muito saboroso, é muito importante para a sua saúde. Se tem alguma dúvida, quer entrar em contato com a gente, quer fazer pergunta de qualquer tratamento natural, pode entrar em contato. É só ligar 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Ou se preferir, mandar uma mensagem para a gente. Para 011-99-162-9753. 9-9-1-6-2-9753. Você já inscreveu no meu canal? Ainda não? Por favor, se inscreve no meu canal, tá bom? Olha, isso aqui, ele não estraga. Se quiser colocar na geladeira, tudo bem. Mas não é necessário. Depois de pronto isso aqui, você pode guardar isso aqui até durante oito meses. Põe esse óleo poderoso, antiframatório, na sua alimentação, no seu dia a dia. A sua saúde e da sua família agradece. Um abraço a todos e até a próxima dica.